Bom dia, torcida gloriosa! Tudo bem com vocês? Botafogo está muito próximo de anunciar seu segundo reforço, Carlos Eduardo. Eu falo segundo porque, obviamente, não estou contando o Jacobi Montes, que ao estilo Nico Ramalai, ele deve ter vindo aí no esquema passa-férias. Então, jogador que é reforço é jogador que deixa o time mais forte. Então, primeiro foi o Fernando Marçal, segundo agora o Carlos Eduardo. E o plantão de hoje vai ser exatamente para você conhecer melhor o Carlos Eduardo, ou simplesmente conhecer. Tem gente que não sabe onde é que joga, onde é que jogou, joga em que posição. Enfim, a gente vai explicar tudinho para vocês e informar também que o Botafogo está preparando uma proposta de 22,2 milhões de reais para o Daniel Ruiz. Olha, pode dar bom, hein? Pode dar bom. A gente vai trazer mais informações para vocês no plantão daqui a pouquinho. Até mais!